Música Como preparar-se para um teste do polígrafo? Bom, a melhor forma de ir fazer um teste do polígrafo é ir de forma descansada. Então durma as horas suficientes. Se está habituado a dormir 9, faça isso, 8, durma 8 horas e com 6 também é suficiente, pode fazer isso. Mas sobretudo, chegue descansado ou descansada. No caso que tome medicamentos, continue a tomá-los. No entanto, explique ao técnico do polígrafo que medicamentos está a tomar e para que é que servem. O teste requer concentração, por isso não chegue num estado, por exemplo, etílico. Ao teste. No caso de sofrer síntomas de abstenção, como por exemplo, tremores, o melhor é tomar a dose suficiente para que possa controlar esses tremores. No entanto, é importante que consiga seguir uma conversa, porque vai precisar de presença de espírito durante o teste. Depois, um teste não precisa realmente de preparação prévia. A única coisa que precisa do teste é da sua honestidade, porque o que é que se vai medir no teste é se realmente está sendo honesto com respeito a um caso, a um tema muito específico. Então, seja honesto. E no caso que haja alguma situação que o preocupa, simplesmente comparte isso com o técnico, que ele saberá como tratar esse tema, tratar essa situação. Em resumo, como preparar-se para um teste? Chegue descansado, num estado físico e mental adequado e, sobretudo, seja honesto. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal. Suscreva o nosso canal e, assim, sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Suscreva o canal.